Eu resolvi colocar esse título, muito mais do que dieta da moda, porque isso é uma coisa que aparece com frequência quando se fala sobre low carb, e hoje se fala muito sobre low carb. Quando eu comecei a estudar, trabalhar com essa estratégia, escrever o meu blog, isso aqui era uma coisa que se falava muito pouco, era uma coisa meio estranha, meio alienígena, mas hoje está na boca do povo e existe aparentemente uma reação. Então é muito comum a gente ver, especialmente na mídia, o pessoal dizer, essa é mais uma dieta da moda, aquela dieta da proteína. Vamos ver aqui. Deixa eu só ver por que que não... Ah tá, agora passou. Então será que chamar uma coisa de dieta da moda é uma crítica aceitável? Será que isso é uma coisa que a gente deveria fazer? Então é muito comum que isso seja empregado de uma forma derrogatória, para falar mal. E isso não se trata de um argumento real, porque afinal, estar ou não na moda não diz nada a respeito da validade de uma estratégia. Por exemplo, praticar exercício físico ao ar livre é uma coisa que está na moda? Isso não significa que praticar exercício seja uma coisa ruim? Então a gente costuma dizer que esse tipo de linguagem, na realidade, indica a falta de argumento válido. É aquela coisa que a gente chama do ataque ad hominem, né? Eu não tenho argumento para discutir com o meu adversário, eu xingo o adversário. Eu vou xingar essa dieta, não é a dieta da moda. Na realidade, existem vários padrões alimentares, era o que a gente estava conversando. Tem diversos padrões alimentares saudáveis. Então o meu objetivo não é convencê-los hoje de que low carb é a única ou mesmo a melhor estratégia para se viver uma vida saudável. Não é esse o ponto. Vários desses padrões são perfeitamente adequados para pessoas que gozam de boa saúde. Uma pessoa que pratica uma atividade física, está no peso, não é diabética, não é pré-diabética, não tem síndrome metabólica, essas pessoas podem realmente adotar vários tipos de estratégias alimentares com bons desfechos. Mas algumas estratégias são adequadas para certas populações mais do que para outras, como obesos diabéticos, por exemplo. Quando nós olhamos nas diretrizes alimentares dos Estados Unidos, e por que eu botei a dos Estados Unidos aqui? Não é porque sejam as melhores, porque a do Brasil, na minha opinião, é muito superior. Mas é porque isso aqui influencia o resto do mundo, infelizmente. Então nos cursos de nutrição, nos cursos universitários, muito do que se fala está baseado nisso aqui. E nós vamos encontrar o padrão alimentar sugerido por eles, que é o padrão aquele originalmente da pirâmide alimentar, depois do MyPlate, o que eles consideram o padrão mediterrâneo saudável, o padrão vegetariano saudável. E a minha pergunta é, por que que low carb não está arrolado ali entre uma das alternativas? E aí quando eu pergunto assim, quantos são profissionais da saúde? Para os profissionais da saúde, é interessante que a pessoa possa ter uma caixinha de ferramentas, diferentes ferramentas para diferentes situações. Mas fica às vezes difícil para o profissional empregar uma ferramenta que não está nas diretrizes. E a pergunta é, por que não? Será por falta de evidência? Então eu quero conversar com vocês se low carb não deveria estar dentro desse padrão e justificar por que é especialmente adequado para essas situações sobrepeso, sino-metabólico e diabetes. O doutor Stephen Nissen, esse sujeito aqui, ele é o chefe da medicina cardiovascular da Cleveland Clinic. Ele publicou um editorial nesse periódico em 2016, que tinha uma linguagem bastante forte. Ele dizia que as diretrizes nutricionais americanas eram uma zona livre de evidências. Por que o doutor Nissen disse isso, usou essa linguagem tão forte, uma zona livre de evidências? Porque na realidade, isso aqui, que infelizmente ainda está em livros escolares dos nossos filhos, eu vi isso em livros escolares dos meus filhos, propor que a base da alimentação da população como um todo, seja farináceos, pães, biscoitos e cereais, e que peixe deva ser evitado, é um negócio que não tem muito sentido à luz da ciência. De onde é que saiu isso aqui? De evidências não foi. Então as diretrizes deveriam ser baseadas em evidências, e existe uma hierarquia desses níveis de evidências, não são todas iguais. Sempre que possível, a gente deveria basear as evidências em cima das quais a gente trabalha, naquelas que têm um nível mais elevado. Só que isso nem sempre acontece, e é isso que o doutor Nissen quis dizer naquele editorial, que infelizmente as diretrizes nutricionais muitas vezes não aderem aos melhores níveis de evidência. O que é evidência? Eu estou aqui falando evidência, 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 o que é isso afinal? Vamos começar explicando o que evidência não é. Evidência é diferente de opinião, porque opinião, bom, todo mundo pode ter opinião sobre qualquer coisa, e tem alguns aspectos da vida que não dependem de evidência. Por exemplo, gosto é gosto, eu posso gostar daquilo ali, outra pessoa pode não gostar. Estética, um acha bonito, o outro acha feio. Agora, em ciência, existem formas menos subjetivas de decidir as coisas. Blog, eu tenho o meu blog, que eu escrevo, revista, jornal, portal de notícias, telejornal das 20 ou das 20 e 30, nada disso é evidência. A evidência tem que estar publicada em periódicos científicos. Quem não é da área, o que é esse periódico científico? É uma revista, um periódico especializado que conta com um mecanismo de revisão pelos pares. Então, por exemplo, eu posso publicar uma coluna de opinião no jornal, Então, por exemplo, tem alguns médicos aí que têm colunas semanais de opinião no jornal, mas aquilo é opinião, aquilo não é evidência. Evidência é publicada em periódicos com esse tipo de mecanismo. E não basta ser um periódico científico, porque volta e meia a mídia repercute, que nem a história do ovo dessa semana, um artigo científico que foi publicado num periódico revisto por pares. Mas existe uma hierarquia dos níveis de evidência. Nem todos os artigos científicos têm a mesma validade. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês e acho que vai se tornar mais claro, uma analogia. Imagina que eu estivesse fazendo uma investigação criminal, eu sou o delegado, e eu tenho um testemunho, alguém viu, disse que viu, que um determinado crime foi praticado por uma determinada pessoa. Isso é uma evidência? É, é uma evidência. Muitas vezes é a única evidência que a polícia dispõe para desvendar um crime. Então eu não vou dizer que isso aqui é inválido, que isso é inútil. Mas vamos concordar que se eu tiver uma gravação, se eu tiver uma câmera de segurança que filmou o evento, uma gravação é um nível de evidência muito maior do que um testemunho. Porque a memória é falha. A pessoa pode não estar lembrando direito os detalhes. Ou essa pessoa pode não ter visto direito, estava escuro. Ou ela pode ter motivos para mentir, por que não? Já uma gravação é muito menos sujeita a esse tipo de erro. E aí o que eu quero dizer para vocês é o que o delegado faz quando ele tem um testemunho que diz uma coisa, mas a gravação diz outra. Ele vai pela gravação, né? A gravação é mais fidedigna. Então essa é a analogia que eu faço com os níveis de evidência. Eu vou explicar para vocês quais os estudos que têm níveis de evidência maior e quando surge essa confusão na mídia, um estudo diz uma coisa, outro diz outra, a gente faz como delegado, a gente vai atrás daquele que tem o nível de evidência maior. É a única forma de sair dessa confusão. Basicamente a gente tem que diferenciar entre estudos observacionais ou epidemiológicos ou de coortes e os ensaios clínicos que são os experimentos. O observacional é análogo ao testemunho naquela minha comparação, naquela minha analogia. E o experimento é como se fosse a gravação, a câmera de segurança. Esse estudo aí do ovo, do colesterol, que saiu na TV nos últimos dias, era um estudo deste tipo, um estudo observacional epidemiológico. Ele não era um experimento. Ele tem suas limitações. Então no estudo observacional a gente observa o que as pessoas fazem e vê o desfecho. Ele só pode estabelecer correlações, não pode estabelecer causa e efeito. Isso é muito importante. Eu, no meu perfil no Instagram, é arrobajcsolta, eu gravei um videozinho no dia que saiu aquela notícia na televisão e ali eu citei um estudo observacional real, eu botei a referência, não foi inventado, que mostrava que havia uma forte correlação entre fazer ou não a barba diariamente e mortalidade. Por que eu citei aquele estudo? Para dizer, olha, ninguém aqui acredita que se eu quiser viver mais eu deveria fazer a barba diariamente ou que pessoas que não fazem a barba diariamente morrem mais por causa disso. Obviamente havia variável de confusão ali. E aí vocês podem especular se é o fato de que as pessoas que fazem a barba diariamente normalmente estão empregadas em determinados empregos formais, que tem um nível de renda maior, ou um nível de educação maior. Era um estudo dos anos 80. Obviamente o resultado hoje já seria diferente porque a barba não estava na moda e agora está. Mas é importante estabelecer que causa e efeito não é esse tipo de estudo que mostra. Ou eu vou ter que sugerir que todo mundo faça a barba. Variáveis ocultas. Eu tenho um estudo, por exemplo, que mostra que quanto mais se consome sorvete, mais ataques de tubarão ocorrem na Austrália. Se alguém acreditar que isso é causado por uma relação de causa e efeito, talvez a pessoa devesse proibir o sorvete no verão para diminuir os ataques de tubarão. Claro que esse tipo de estudo não estabelece causa e efeito. Qual seria a variável oculta aqui? O calor, né? Que o calor está associado com o consumo de sorvete e o calor faz com que as pessoas entrem na água, que é a única forma de ser atacado por um tubarão. Já esse estudo aqui é um estudo sério, que foi publicado num periódico de alto prestígio, que é o New England Journal of Medicine. Quem é da área de saúde conhece uma das revistas médicas mais famosas. Mas esse autor publicou o estudo para chacoalhar um pouco as pessoas e chamar a atenção disso. É mais ou menos como o estudo da barba. O título é Consumo de Chocolate, Função Cognitiva e Prêmios Nobel. E aí vocês vão perguntar o que uma coisa tem que ver com a outra? Pois, estatisticamente, tem. Quanto mais chocolate se consome per capita num país, mais prêmios Nobel esses países ganham. A Suíça é o topo. O Brasil não ganhou nenhum prêmio Nobel, mas o Brasil também come bem pouco chocolate per capita. Alguém acredita que uma coisa é causa da outra? Que a ministra Damares deve distribuir chocolates nas escolas para aumentar o número de prêmios Nobel daqui a 20 anos? Obviamente, correlação não é causa e efeito. Mas e se eu estivesse falando, por exemplo, de carne vermelha e câncer. Aí as pessoas às vezes dizem Viu? Uma coisa causa a outra. O nível de evidência é o mesmo, pessoal. Tem que prestar atenção nisso. Ovo e doença cardiovascular, o nível de evidência é o mesmo. Estudo observacional serve no máximo para gerar hipóteses. Não serve para o jornalista chegar lá e dizer O consumo de tal coisa causa tal coisa. Para dizer que causa, tem que fazer um experimento. Então isso a gente chama de ensaio clínico randomizado. Um experimento. Como é que é um experimento? A gente seleciona um grupo de pessoas. Imagina que eu pego esse grupo aqui, que está sentado. Eu vou dizer, eu vou sortear vocês. Metade vai comer um tipo de alimentação. E a outra metade, outra. E aí eu vou acompanhar no tempo. Eu vou mudar uma variável só. E aí eu vou comparar o desfecho. Bom, como aqui eu fiz uma intervenção e eu mudei uma variável, se houve um desfecho distinto, aí eu posso começar a dizer, olha, aquela variável talvez seja a causa desse desfecho que eu mudei. Bom, feita essa introdução, que eu acho que é importante para a gente tirar um pouco da confusão das notícias que um dia dizem uma coisa e outro dia dizem outra, quais são os pilares problemáticos da nutrição, na minha visão? As diretrizes são calcadas em um foco excessivo em calorias. Tudo que importa é calorias. E a fobia da gordura na dieta. A gordura faz mal, a gordura entope as artérias, o ovo, o ovo vai entupir as artérias porque o ovo tem colesterol na gema e tem gordura. Então o que está sustentando que eu deva comer, está escrito ali, a farinha, em detrimento de peixe e laticínios, são esses pilares aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Foco primário no balanço calórico para mim é um pecado original. Porque a gente não controla conscientemente outras funções vegetativas. Veja bem, digamos que eu queira controlar a temperatura do meu corpo. Alguém precisa botar um termômetro para decidir se está na hora de tirar ou botar o casaco. Não, porque a gente tem um centro regulador da temperatura que faz isso para nós. se a temperatura corporal começa a subir, eu fico com calor, eu começo a suar, eu tiro o casaco. Se a temperatura corporal começa a cair, eu fico com frio, eu tremo para aumentar a minha temperatura, eu boto o casaco para passar o frio. Eu não preciso olhar o termômetro para decidir botar ou tirar o casaco. Então, por que eu precisaria contar calorias para manter meu peso estável? Até os anos 50, 60, por aí do século passado, ninguém nem sabia direito o que era calorias e a população, de uma forma geral, era muito mais saudável e tinha o peso mais adequado do que nós temos hoje. Então, a tentativa de controlar conscientemente isso é um problema. E se a gente seguir esse princípio de que o balanço calórico é a única coisa que importa, a conclusão é comer menos e fazer mais exercício, que tem sido a recomendação, por exemplo, do Ministério da Saúde. Se nós entramos no site lá, está dizendo, olha, basicamente as pessoas têm que fazer o controle calórico para controlar a obesidade. Ou seja, a culpa é das pessoas que estão ficando cada vez mais gulosas e mais preguiçosas. Seria esse o argumento. Será que o balanço calórico positivo ocorre em outras situações além do ganho de peso em termos de gordura? A resposta é sim. Crescimento, por exemplo, é um fenômeno de balanço calórico positivo. Com certeza eu preciso consumir mais do que eu gasto para poder crescer. O fisiculturista aqui também teve que comer com certeza mais do que ele gastou entre uma foto e a outra para crescer em massa, tá certo? Quantos quilos a mais será que ele pesa aqui? Entrou pela boca. Essa situação aqui também é uma situação de balanço calórico positivo. Então, balanço calórico positivo é uma condição necessária para um aumento de tamanho para um aumento de massa. Qualquer aumento de tamanho e qualquer aumento de massa. Em todos esses casos que eu mostrei havia um balanço calórico positivo. Mas em todos esses exemplos comer a mais era compensatório, tá certo? Para repor as calorias que tinham sido particionadas para outros tecidos. Crescimento, músculos ou bebê naqueles exemplos ali. Então, olha só, vamos seguir o raciocínio. da mesma forma que eu não posso dizer que uma criança cresce porque ela come demais, vamos lá, se eu comer bastante eu não vou crescer. A criança cresce porque ela tem GH num nível bem alto que é característico do crescimento. Então, se ela não tiver GH, se ela herdar um defeito genético em que ela não produz esse hormônio, essa criança vai ter nanismo hipofisário, ela nunca vai crescer, vai ser sempre pequenininha por mais que coma. Da mesma forma que eu não posso dizer que o fisiculturista fica forte porque ele come demais, qualquer um de vocês pode tentar comer bastante e não vai ficar forte daquele jeito porque está comendo. E esse aqui é o exemplo mais clássico. Eu não imagino que ninguém acredite que a causa da gravidez é comer demais. Tá certo? Então, tá claro que comer a mais é um mecanismo compensatório, necessário para qualquer crescimento, mas não necessariamente uma causa. Eu também não posso automaticamente afirmar que o sujeito é obeso porque ele come demais. Vou dar um exemplo que quem é da área da saúde conhece. E se for um paciente com uma doença autoimune que estiver usando corticoide, por exemplo, estiver usando prednisona, ele vai engordar pelo efeito hormonal de deposição de gordura da prednisona? E aí ele vai ter fome porque ele está depondo calorias no tecido adiposo e vai compensar comendo mais. Assim como a mamãe cujo bebê está crescendo, aquele feto extrai calorias da mãe e ela tem que compensar comendo mais. Então, será que eu não posso ter uma causa hormonal do aumento de peso? Comer mais do que se gasta é requerido para qualquer tipo de crescimento. É uma condição necessária, mas não é necessariamente uma causa. Sim, eu posso engordar porque estou comendo demais, mas a pergunta permanece. Será que o comer demais é causa ou consequência? Então, a gente aprendeu durante 20 anos a pensar apenas de uma forma, 20 não, 40, que a causa era comer demais. Bom, se a causa é comer demais, a solução é simples, fecha a boca. se fosse tão simples. Em mamífero, todo tipo de crescimento é mediado por hormônios. Se existe um hormônio por trás, qual poderia ser uma causa hormonal? Aqui, dizer a causa é um exagero meu. Obviamente, não é a única. O que eu vou mostrar para vocês é só um modelo, um modelo teórico, no sentido da gente, mais uma vez, pensar um pouquinho fora da caixinha de uma forma alternativa de ver a questão da obesidade. Bom, esse aqui é o adipócito, é a célula de gordura. No fundo, é sobre ela que nós queremos atuar. Quando a gente está ganhando peso é porque o coletivo dos adipócitos está adquirindo gordura. E quando a gente perde peso, é o contrário. Quando eu como carboidratos, o que são carboidratos? Açúcar e amido. E não importa, olha lá, se ele é integral ou se ele é um cereal matinal, todos eles ao final vão ser digeridos em glicose. E glicose é um potente estimulante da insulina. E a insulina é um hormônio que além de regular os próprios níveis de glicose, na área da saúde a gente pensa na insulina muitas vezes como um remédio, como um fármaco. Eu administro insulina para o diabético para baixar a glicose. Mas quando eu consumo glicose, se eu comer um pão, a minha glicose no sangue vai aumentar e o pâncreas vai produzir insulina. E o que a insulina faz? No tecido adiposo ela facilita o armazenamento de gordura e ela bloqueia a liberação da gordura do tecido adiposo. Porque, claro, a insulina está dizendo para o corpo pessoal, entrou glicose no sistema, vamos usá-la. Isso aqui deixa para depois que agora não está precisando. O mecanismo é bem bolado do ponto de vista fisiológico. Então, os adipósticos, essas células de gordura, elas não têm olhos, elas não têm ouvido, elas não sabem se você está de dieta, se você está em balanço calórico positivo ou não. Os adipósticos não sabem o que é caloria. Os adipósticos enxergam o hormônio. Eles enxergam o contexto hormonal que banha eles no líquido intersticial. Na ausência de insulina, os adipósticos liberam gordura e na presença eles acumulam. Os carboidratos ajudam a elevar essa insulina e por isso eles têm uma importância como regulador do processo. Então, a low carb ela usa muito essa ideia de que os carboidratos não são apenas mais uma caloria como qualquer outra. Eles têm um papel regulador pelo seu efeito hormonal que é distinto, por exemplo, de eu consumir proteína ou gordura. Essa foto que vocês veem uma diferença grande dessa menina de uma foto para outra, a diferença de uma foto para outra não é nutricional. Porque se a gente olha aqui a primeira impressão é que isso aqui era uma situação de abandono, de maus tratos, de fome e que aqui finalmente essa criança foi resgatada e alimentada. A única diferença entre essas duas fotos é a insulina. Isso aqui é um das primeiras dos primeiros seres humanos que recebeu insulina em 1922 quando foi a droga isolada a partir da insulina de cães e essa então criança que era portadora de diabetes tipo 1 que não produzia nenhuma insulina. Por que esse nível de magreza? Porque é necessário pelo menos uma pequena quantidade de insulina para que o corpo consiga armazenar gordura. Sem insulina o corpo é incapaz de armazenar gordura por mais que coma. Quem conhece quadros de diabetes tipo 1 sabe que nessa fase em que a criança está emagrecendo loucamente ela tem muita fome come muito e muita sede bebe muito líquido mas o corpo não consegue usar porque não tem insulina. Bom mas nós falamos sobre evidência antes e a pergunta é existe alguma evidência sobre low carb sobre dieta de baixo carboidrato restrição de carboidrato? Então eu vou mostrar para vocês um ensaio clínico randomizado um experimento então dentro daquela escala de evidências isso aqui é como se fosse um filme aquele com vídeo e áudio é um nível de evidência elevado foi publicado numa revista de grande prestígio e o que foi feito nesse estudo? Cerca de 300 pacientes com sobrepeso voluntários foram sorteados randomizados para três alternativas de dieta a dieta low fat a dieta de restrição de gordura com restrição calórica que é a dieta que tradicionalmente se aplica e se ensina há décadas aquela da pirâmide alimentar uma dieta mediterrânea também com restrição calórica com a ideia de que diminuindo calorias eu vou produzir a perda de peso mas o terceiro grupo era um grupo low carb no qual não havia restrição de calorias então esses aqui deveriam restringir as calorias voluntariamente e esses aqui deveriam restringir carboidratos e o que o estudo mostrou foi uma queda maior de peso no grupo low carb e foi um estudo muito bem feito que durou dois anos um ensaio clínico randomizado no qual mais da metade das refeições era fornecida pelo próprio estudo com duração de dois anos e trezentos participantes é um estudo raro em nutrição e aí alguém poderia dizer tá, tudo bem perde-se mais peso mas com certeza deve fazer mal para a saúde porque foi o que eu aprendi na minha faculdade eu me lembro até hoje do professor de bioquímica dizendo uma dieta cetogênica uma dieta de baixo carboidrato vai produzir oxidação de gordura e portanto perda de peso mas vocês não devem fazer isso aí porque vai entupir as artérias e vocês vão morrer de infarto colesterol total dividido por HDL é reconhecidamente uma das melhores métricas no perfil lipídico para risco cardiovascular e na realidade houve uma melhora mais significativa dessa relação no grupo low carb do que nas demais o pior foi o da pirâmide alimentar proteína serreativa que é um marcador de inflamação inflamação também é um preditor de uma série de doenças crônicas degenerativas e de doença cardiovascular melhorou mais na low carb do que nas outras mais uma vez a low fat foi a pior e aí alguém pode perguntar tá mas isso é um estudo né a gente não vai basear toda a nossa conduta em um estudo e aí eu vou colocar para vocês que a preponderância da evidência vai neste mesmo sentido existem mais de 60 ensaios clínicos randomizados publicados sobre este assunto específico e aqui em azul claro estão os que mostraram uma diferença estatisticamente significativa a gente pode ver que não existe nenhum ensaio clínico randomizado que jamais tenha mostrado uma diferença estatisticamente significativa favorecendo aquela pirâmide alimentar que até hoje é ensinada mas nós temos pelo menos 30 ensaios clínicos randomizados que mostram superioridade da abordagem low carb e aqui eu estou falando só para perda de peso não estou falando do resto então dada essa quantidade de evidências por que será que existe tanta relotância em adotar essa estratégia por que o pessoal vai para a tv e para o jornal e diz assim isso é mais uma dieta da moda então eu acho que já nos convencemos que calorias não é a única coisa que explica que existem diferenças no impacto hormonal de diferentes alimentos mas persiste até hoje o medo da gordura é baseado em que esse medo da gordura eu diria para vocês que ele é baseado em tradição é baseado num mecanismo teórico dos anos 60 e 70 o pessoal pensou assim gordura aumenta o colesterol colesterol aumenta o risco cardiovascular se eu diminuir a gordura na dieta eu vou ter menos problemas de coração faz sentido mas tem um pesquisador famoso que ele diz assim o caminho para o inferno é pavimentado pela plausibilidade biológica porque muita coisa faz sentido mas não é verdade para saber se a coisa é verdade ou não a gente se baseia em evidências então isso aqui é uma meta-análise de ensaios de estudos observacionais então observacionais aqueles que eu disse para vocês que não podem estabelecer causa e efeito porém mesmo os estudos observacionais mostram o que? que não há evidência suficiente para concluir-se que a gordura saturada da dieta esteja associada com o aumento do risco de doença coronariana derrama ou doença cardiovascular que é bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir que é uma meta-análise é quando eu reúno as informações de um grande número de estudos então aqui não é um estudo só é uma meta-análise é o conjunto das evidências dos estudos observacionais e o que que os ensaios clínicos randomizados o que que os experimentos o nível de evidência mais alto se eu realmente pegar e sortear pessoas para seguir uma dieta de baixo carboidrato será que isso aumenta os fatores de risco cardiovascular então essa é uma meta-análise só de ensaios clínicos randomizados e o que a gente observa é o seguinte é que pessoas que seguem uma dieta de baixo carboidrato têm uma redução significativa de peso índice de massa corporal circunferência abdominal pressão triglicerídeos glicose insulina proteína serreativa e o aumento do colesterol bom então a pergunta é se isso fosse um comprimido quanto será que custaria? porque não existe um remédio que faça metade disso aqui e essa é aquela intervenção que o meu professor de bioquímica disse olha cuidado não façam isso porque isso vai entupir as artérias então vocês entendem que a gente tem que basear aquilo que a gente fala em evidência se não fica um discurso de opinião e opinião é aquilo eu gosto da couve tem outro que não gosta da couve mas se low carb melhora ou não a proteína ser reativa não é uma questão de opinião tá na literatura né? e aí por fim alguém pode questionar tá bem então low carb não é tão ruim assim no que diz respeito aos fatores de risco cardiovascular mas seguramente as dietas tradicionais de restrição calórica e restrição de gordura devem ser melhores porque afinal elas continuam sendo ensinadas e estão nos livros então isso é uma meta análise de ensaios clínicos ou seja de experimentos um nível de evidência maior comparando as duas comparando low carb com uma dieta de baixa gordura e baixa caloria e a conclusão é que houve diferenças entre os grupos no que diz respeito a peso HDL triglicerídeos de expressão favorecendo o grupo low carb então embora eu tenha dito pra vocês olha meu objetivo não é convencê-los de que low carb é a única forma de ser saudável mas eu preciso mostrar que existe pelo menos indícios de superioridade pra chamar a atenção do absurdo que é alguém chegar na imprensa e dizer que isso é só uma dieta da moto a discussão hoje 2019 é será que ela é superior às outras ou ela é apenas igual ninguém que conhece a literatura discute seriamente a eficácia da coisa a eficácia está demonstrada a maior dessas meta-análises foi publicada em 2014 na revista Annals of Internal Medicine e os números são os números falam por si em estudos observacionais nós temos meio milhão de participantes e em estudos randomizados mais de 100 mil e as conclusões são que as evidências atuais não dão sustentação pras diretrizes que encorajam o alto consumo de óleos poliinsaturados esses refinados e o baixo consumo das gorduras saturadas então não que a gente queira dizer que as pessoas devam se entupir só de gordura saturada não é isso mas esse medo que é referido cada vez que sai uma daquelas reportagens aí o pessoal vai lá com a câmera filma um buffet e mostra um negócio frito e diz que aquilo ali vai matar do coração não é baseado em evidência só que aí vocês veem essa manchete após 30 anos o estudo confirma gorduras saturadas fazem mal à saúde e aí deu no bem estar mudou tudo e essa é a situação do estudo do ovo que foi apresentado esses dias na televisão e a situação do próximo estudo que vai ser apresentado daqui uma ou duas semanas quando sair mais um estudo observacional então o que a gente tem que fazer da onde é que saiu isso aqui que tipo de estudo é esse ele é um estudo capaz de mudar a conduta ele é um novo ensaio clínico randomizado ou ele é mais um estudo observacional primeira coisa que tipo de estudo é esse o estudo é esse aqui associação bom quando diz assim associação vocês já sabem que ele é um estudo observacional que ele não é um estudo capaz de estabelecer causa e efeito a segunda pergunta que a gente se faz será que existe um ensaio clínico randomizado que mostra o contrário vocês entendem eu estou fazendo a mesma analogia lá do delegado foi lá uma testemunha e falou ele disse assim eu vi o fulano cometeu o crime o delegado já vai mandar prender não ele disse assim vamos recolher as imagens das câmeras de segurança para ver se isso que esse cara falou é verdade será que existe um ensaio clínico randomizado mostrando o contrário quem viu o videozinho que eu gravei lá no instagram sobre o ovo foi exatamente a mesma coisa disse assim olha pessoal isso é um estudo observacional será que existe algum ensaio clínico randomizado que mostra o contrário e no caso do ovo existia então existe e foi publicado no mesmo ano daquele ali do bem estar esse aqui é um estudo randomizado que randomizou as pessoas por uma dieta pobre em gordura saturada rica em gordura saturada e esse estudo aqui também gerou manchetes aí saiu uma super interessante 40 anos depois da condenação a revelação chocante a manteiga era inocente e aí pessoal ela é culpada ou ela é inocente então as pessoas ficam loucas com todo motivo e o ruim disso é que começam a desacreditar do método científico mas na realidade nós estamos comparando um testemunho com uma gravação então qual é que eu vou acreditar esse aqui é testemunho esse ali é um estudo observacional já esse aqui é um ensaio clínico randomizado então é assim que a gente tenta sair dessas confusões na nutrição bom vamos falar um pouquinho de implicações práticas disso afinal qual é a importância disso a importância disso como eu disse pra vocês pra quem goza de boa saúde tem várias formas da gente se alimentar de uma forma saudável low carb não é a única a gente não tem tempo aqui de entrar em detalhes sobre o assunto de low carb e diabetes low carb e diabetes daria uma hora e meia de conversa com um monte de estudos eu adoro falar sobre o assunto mas eu vou chamar atenção pra vocês de que a crença essa crença de que a gordura faz mal e de que todos deveriam seguir aquela pirâmide alimentar é um desastre pros diabéticos porque afinal a base daquela pirâmide alimentar vocês viram é o que pão massa cereal matinal farinha biscoito imagina eu pegar um sujeito que não tolera glicose e mandar ele comer isso seria mais ou menos como eu dar a base daquela pirâmide alimentar pra um paciente celíaco vai e come todo o pão que quiser celíaco não tolera pão o que a gente faz tira o pão e o diabético não tolera o que glicose basicamente eles tem sido orientados a consumir glicose devido a diretrizes como diz o doutor Nissen livres de evidência eu tirei isso de uma aula de diabetes pra vocês mas é pra chamar atenção o seguinte que existe o mito do carboidrato complexo é muito comum se dizer assim olha você é diabético então você não pode comer pão branco vai comer pão integral não pode comer arroz branco vai comer arroz integral o açúcar de mesa tem um índice glicêmico 65 a batata 98 aveia 82 se for uma aveia crua pura é 60 mas ninguém vai comer aveia crua mas se comesse aveia crua e pura ainda assim não seria muito melhor que comer açúcar veja bem o diabético não precisa comer isso ele pode comer um omelete no café da manhã ah mas o ovo tem colesterol deu na tv que faz mal aí o diabético para de comer ovo e vai comer essas tranqueiras para ele isso aqui é amputação e cegueira daqui a alguns anos tá certo então esse é o dano esse é o problema da ausência de evidências colocada publicamente em diretrizes que não são baseadas em evidência e em transformar em manchetes estudos que são observacionais estudos de epidemiologia nutricional são assim um nível de evidência muito próximo do horóscopo arroz integral é melhor que arroz branco é tá ó 89 e 66 tudo bem é uma forma do arroz ficar apenas tão ruim como açúcar de mesa quem não é diabético quem não é obeso quem pratica atividade física pode comer arroz integral à vontade vocês entendem que a estratégia que serve para uma pessoa saudável não é necessariamente a melhor para alguém que não tolera carboidratos isso aí existe evidência sobre isso isso é uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados é o nível mais alto de evidência que tem sobre dietas de baixo carboidrato e a melhora do diabetes tá como é que eu entendo esse gráfico aqui é o percentual de carboidratos na dieta aquilo ali é o quanto cai a hemoglobina glicada do indivíduo quanto mais cai a hemoglobina glicada melhor para o diabético 45 é o mínimo que as diretrizes sugerem que dê para os diabéticos as diretrizes vigentes sugerem que os diabéticos consomam pelo menos 45% de carboidratos é um resultado em que piora o diabetes a partir de 40 para baixo começa a melhorar quando eu tenho 10% das calorias na forma de carboidrato eu estou tendo quedas significativas da hemoglobina glicada pessoal é óbvio o sujeito tem uma doença que se caracteriza por não tolerar glicose uma das formas de fazer diagnóstico de diabetes é fazer um teste de tolerância oral à glicose eu dou um xaropinho de açúcar meço a glicose do sujeito duas horas depois se ela estiver acima de 200 eu digo olha ele não tolera a glicose aí o que eu faço dou 45% de glicose para ele para o resto da vida já que ele não tolera é evidente que low carb vai beneficiar o diabético tá mas aí ó eu tenho medo do ovo e mãe eu dou ele comer essas coisas no café da manhã tá essa é a conclusão do estudo quanto maior a restrição de carboidratos maior a redução da glicose no sangue aí o ministério da saúde do Brasil diz o seguinte dieta sem carboidrato pode causar danos à saúde vocês entendem a gravidade de ter diretrizes oficiais que não são baseadas em evidência quem lê isso aqui até o final encontra quantas referências bibliográficas zero isso está no site no ministério da saúde não cita um único estudo cita entrevistas com profissionais que falam que acham que faz mal dietas extremamente restritivas podem comprometer a segurança alimentar extremamente restritiva pena não ter fotos aqui das coisas quem entrar no meu instagram vai ver o quão restritiva adianta então a associação brasileira low carb nós fundamos no ano passado a gente está tentando crescer de forma institucional para conseguir contrapor esse tipo de absurdo do ministério da saúde fizemos uma nota oficial a respeito dessa opinião incorreta do ministério e por que isso é importante vamos ver de novo o que as evidências reais dizem isso aqui estava citado por exemplo na nossa nota oficial da associação brasileira low carb um estudo de um ano em diabéticos tipo 2 com dieta low carb mostrou que depois de um ano 60% desses diabéticos já não preenchiam os critérios diagnósticos para diabetes em outras palavras 60% dos diabéticos tipo 2 que seguem low carb em um ano já estão classificados como não diabéticos ou pré diabéticos não se consegue isso com nenhuma outra estratégia alimentar isso não está documentado para outras estratégias alimentares dos pacientes com diabetes tipo 2 que usavam insulina 94% ou reduziram ou eliminaram o uso de insulina em um ano uma perda média de 30 pounds isso dá acho que em torno de uns 14 quilos cerca de 12% do peso corporal e ao final de um ano 83% das pessoas ainda estava seguindo a orientação alimentar então com certeza perigoso é o Ministério da Saúde colocar que low carb é perigoso é uma estratégia que o profissional de saúde tem que saber que existe nem todo mundo vai seguir mas pelo menos as pessoas tem que ser informadas de que existe uma estratégia não medicamentosa capaz de induzir remissão em até 60% dos casos e não dizer para o sujeito olha, essa é uma doença crônica progressiva e incurável você vai tomar esse remédio quando piorar a gente agrega mais esse e mais aquele outro que tem sido a conduta né pessoal existe um novo consenso conjunto da Associação Americana do Diabetes e da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes foi publicado no final de 2018 não me recordo se em novembro ou dezembro então agora é oficial até as maiores associações mundiais de diabetes já incluem low carb como uma estratégia padrão então já está lá e está lá por quê? porque não tem efeitos colaterais então é perigoso como? tá certo? A Associação Americana e a Associação Europeia do Diabetes incluem isso no manejo não farmacológico do diabetes tipo 2 por ter como vantagem ser barato e isento de efeitos colaterais o que tem mais efeitos colaterais? consumir vamos dizer trocar a pizza por um salmão com salada ou ficar usando três remédios mas não a low carb é muito perigosa tá no Ministério da Saúde a Suécia adotou low carb como uma estratégia válida para manejo da obesidade não em 2018 em 2013 então em 2013 a Suécia cujo Ministério da Saúde deve ser bem menos informado do que o nosso em 2013 colocou o seguinte que uma dieta pobre em carboidratos mesmo a mais estrita vai levar a uma maior perda de peso a curto prazo por que curto prazo? porque os estudos são de curto prazo do que uma dieta com baixa teor de gordura e estudos indicam não haver nenhum efeito adverso sobre lipídios sanguíneos aquilo que eu mostrei pra vocês e o contrário do que o pessoal ensina por aí olha essa dieta vocês vão emagrecer mas vão entupir as artérias uma consequência possível da publicação desse relatório será portanto o aumento do uso de dietas estritas de baixo carboidrato para redução de peso isso aqui foi um estudo publicado em 2016 já sobre os impactos da low carb na obesidade na Suécia após a publicação daquele estudo em 2013 já existe alguma evidência de que isso está começando a ser adotado pelos profissionais lá mas mesmo na Suécia ainda tem bastante resistência por parte dos profissionais então só pra citar em 2013 low carb foi estabelecido como uma dieta baseada em evidências como uma opção para o tratamento da obesidade mesmo sem diabetes porque com diabetes já é um negócio meio padrão embora o Ministério da Saúde do Brasil diga que não conclusão é assim medicina baseada em evidência ou mais amplamente práticas de saúde baseada em evidência são uma ferramenta de pensamento crítico que é essencial até para a nossa saúde individual porque na semana que vem no telejornal vai sair mais uma baboseira sempre sai a gente tem um podcast semanal e a gente nunca tem falta de assunto porque sempre sai mais um estudo que é colocado como se fosse cabal e definitivo e nós vamos ver um estudo observacional mesmo diretrizes oficiais como a gente mostrou aqui frequentemente não tão alinhadas com as melhores evidências então especialmente quem é da área da saúde tem que ter um pouco esse pensamento crítico não é porque está na diretriz que aquilo ali é o certo não é porque algo não está na diretriz que aquele algo é errado o que interessa é o nível de evidência do estudo que embasa aquela conduta o domínio desses conceitos de medicina baseada em evidência é antes de mais nada uma ferramenta de ceticismo o emprego de linguagem tipo dieta da moda é um negócio vamos combinar meio bizarro do ponto de vista científico não deveria ter lugar no discurso em 2019 salvo se fosse mesmo se a gente fosse olhar e dizer olha inventaram uma nova dieta da sopa da lua que eu boto lá no PAMIMED pesquiso e não existe nem nunca existiu nada publicado de alto nível sobre aquilo ali tá bom então aquilo ali é um negócio da moda e se eu disser para vocês que low carb foi a estratégia dietética mais estudada em ensaios clínicos randomizados de diabetes dentre todas nunca nenhum tipo de estratégia alimentar foi tão pesquisada em ensaio clínico randomizado para diabetes como low carb podem procurar DASH mediterrânea low fat vegetariana a mais pesquisada em ensaios clínicos randomizados para diabetes foi a low carb então como é que eu vou chamar essa de dieta da moda na realidade eu tenho uma outra aula mais longa que eu tenho sobre esse assunto onde eu comento assim dieta da moda é a dieta essa da pirâmide alimentar que interrompeu uma tradição alimentar muito longa os nossos avós não consumiam leite desnatado não consumiam margarina no lugar da manteiga certo e gozavam de saúde e níveis de obesidade de diabetes muito menores do que os nossos nos anos 60 e 70 surgiu uma teoria sem base em estudos que sugeria que a gordura pudesse ser o problema isso nunca foi comprovado a dieta low fat a pirâmide alimentar foi adotada e imposta como se verdade fosse e se estabeleceu uma dieta da moda que foi a dieta de restrição compulsória das gorduras restrição calórica a indústria alimentícia entrou com força nisso né então ovo faz mal vamos comer o que de manhã? sucrilhos porque sucrilhos não tem gordura não tem colesterol não tem ovo e dá pra comer com leite desnatado que não tem gordura e não tem colesterol certo? aí as duas aquilo que vem da vaca que é o leite integral esse faz mal o que vem da caixinha desnatado esse faz bem o ovo ele faz mal mas eu posso fazer um macarrão sem ovo então assim caiu como uma luva pra indústria alimentícia em um país que é o nosso isso aqui são dados do Ministério da Saúde mais da metade da população hoje tem sobrepeso e mais de 10% tem diabetes na faixa dos 60 anos de idade quase 30% da população adulta com mais de 60 anos é diabética tipo 2 é uma loucura é uma epidemia seguir o exemplo das associações mundiais de diabetes e da Suécia tratando o low carb como uma alternativa terapêutica válida na minha opinião representaria um grande progresso é um atraso que o Ministério da Saúde coloque lá cuidado com essa dieta low carb tem que cuidar com comer uma alimentação cheia de carboidrato porque a gente tá botando medo nas pessoas de comer ovo obrigado pessoal aplausos 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 É uma excelente pergunta. Depende da necessidade do indivíduo. Existem diferentes definições. Temos uma postagem no Instagram da BLC, que até explica isso direitinho, baseado num estudo do Tim Noakes. Existe a low carb moderada. Que tem menos de 40% de calorias na forma de carboidratos. Então, para a maioria das pessoas saudáveis, não diabéticas, que estão buscando simplesmente aderir a low carb por uma questão de saúde. Essas pessoas vão evitar o quê? Farináceos, alimentos processados, açúcar, mas elas vão comer frutas e raízes praticamente à vontade. Então, ali entra a batata, entra a batata doce, entra as frutas de uma forma geral. Eu posso ter até 40% de carboidratos. Nós temos uma low carb mais restrita, na qual nós vamos ter aí menos de 20%. E a cetogênica, a cetogênica é a forma mais restritiva de dieta low carb, na qual a gente tem, em geral, menos de 50 gramas de carboidratos totais, ou menos de 30 até 20 gramas de carboidratos líquidos. Que é, por exemplo, o tipo de estratégia que foi usado naquele estudo que provocou a remissão em 60% dos casos de diabetes tipo 2. Então, ali foi uma restrição mais severa de carboidratos. Então, eu acho que depende muito da necessidade do indivíduo. Para um paciente diabético, os estudos que mostram um melhor resultado, como eu mostrei naquela meta-análise, são os que restringem mais os carboidratos. Mas, daqui a pouco, tem aquele sujeito que está buscando saúde, mas que não quer emagrecer, nem precisa emagrecer, não é diabético, não tem síndrome metabólica, não tem por que sugerir que ele não coma banana e batata. Agora, tirar açúcar da dieta das pessoas é bom para toda a humanidade. Evitar farináceos especialmente refinados também é uma boa. Então, lembrando de repetir a pergunta, né, para ficar gravado. A pergunta dela é sobre low carb e doenças autoimunes e inflamação. Eu mostrei para vocês muita evidência científica, porque existe muita evidência sobre low carb e doença cardiovascular, low carb e obesidade, low carb e diabetes. As evidências são mais tênues para a parte de autoimunidade e inflamação, porque os estudos simplesmente não foram feitos. A gente vê, como naquele estudo que eu mostrei do New England, uma diminuição da proteína C reativa, que é um marcador de inflamação. Agora, o que eu vou falar para vocês é uma experiência mais anedótica, uma experiência mais de consultório do que baseada em evidência. Quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de abordagem, eu indicava, basicamente, para os pacientes com sino metabólica, com diabetes e com obesidade, porque era onde estava a evidência. E aí as pessoas, muitas vezes, retornavam depois com relatos do tipo e a minha psoríase melhorou ou praticamente desapareceu, ou as dores articulares que tinha melhoraram, ou uma asma ou uma rinite melhorou como não melhorava há muitos anos. Então as pessoas vinham relatando melhoras que, num primeiro momento, eu não conseguia concatenar simplesmente com a perda de peso ou com a melhora do diabetes. Quem já leu um livro chamado Barriga de Trigo? Quem não leu ainda é um livro interessante. Ele tem algumas coisas ali que eu até acho que são exageradas, mas é interessante porque quando eu li este livro, na época que saiu, acho que em 2012 ou 2013, o que o autor relatava era a mesma coisa que eu estava vendo no consultório. Ele mandava os pacientes tirarem os carboidratos, o trigo, e as pessoas melhoravam dessas doenças autoimunes. Existe toda uma teoria relacionada ao que chama leaky gut, intestino permeável. Nosso intestino, ele não pode ser impermeável assim que nem a pele, porque ele não ia cumprir a função de absorver nutrientes. Mas se ele for permeável demais, começa a passar do intestino para a corrente sanguínea determinadas toxinas, determinadas proteínas não completamente digeridas, fragmentos de parede celular de bactérias, coisas que vão gerar inflamação e uma resposta imune. Em modelos animais, em seres humanos, inclusive, já está documentado que grãos, especialmente aqueles com ter do glúten, aumentam a permeabilidade intestinal. Então aqui eu não estou me referindo à doença celíaca. A doença celíaca é uma condição específica que acomete mais ou menos 1% da população, onde a pessoa efetivamente não pode consumir glúten. Eu estou falando das pessoas que não têm doença celíaca, nas quais, ainda assim, o glúten pode aumentar a permeabilidade do intestino. Até aqui é fato que o glúten aumenta a permeabilidade do intestino. O que é teórico é que este aumento da permeabilidade do intestino possa estar por trás das doenças autoimunes e inflamatórias. Quem trabalha com esse tipo de abordagem tem experiência de consultório, de remissão ou melhora de doenças autoimunes e inflamatórias com low carb. E muitas vezes nem precisa ser tão low carb assim. Pode ser simplesmente uma paleo, né? Qual é a diferença entre a dieta paleolítica e low carb? A paleo é aquela que se foca nos alimentos com as quais o ser humano evoluiu, que antecedem a agricultura. Então a paleo, claro, não tem grãos, não tem farináceos, não tem açúcar, não tem alimentos altamente processados, mas tem alguns carboidratos, porque frutas e raízes entram na paleo. E para pessoas que não têm diabetes, não têm sino metabólico, enfim, não precisam de low carb, mas têm doenças inflamatórias, muitas vezes a paleo melhora também. Então eu acho que a low carb melhora as doenças autoimunes e inflamatórias, talvez sem querer, né? Porque sem querer ela é também sem glúten. Ela é sem grãos, ela é sem alimentos processados, ela é sem açúcar. Então não tem o mesmo nível de evidência do que eu falei para vocês até agora, mas se vocês me perguntarem aqui, cá entre nós, eu realmente já vi tanto melhora de doenças inflamatórias autoimunes. Se vocês derem uma olhada no Instagram da BLC, tem às vezes uma postagem que é assim, conte para nós quais os benefícios que você obteve na sua vida depois de adotar low carb. Dêem uma olhada nas respostas. A psoríase que eu sofri há 20 anos, já usei todo tipo de corticoide, desapareceu. Vocês vão ver esse tipo de relato com muita frequência. Bem interessante. Uma coisa que eu tinha falado muito ali no diabetes, né? A questão da esteatose hepática. O pai da gordura, né? O pai da gordura. Qual a indicação do Zubay Jura, com a pergunta dele, os graus, assim, de low carb para esteatose, para tratamento de esteatose? Então a pergunta sobre esteatose hepática, gordura no fígado e low carb. A maioria dos médicos não sabe nada de nutrição. Eu não aprendi nada de nutrição na faculdade. Se tivesse aprendido, eu teria aprendido errado. Eu teria aprendido aquela pirâmide alimentar. Também não teria ajudado. Então, você vai no médico, ele pede os exames, aparece lá TGP, o exame de sangue, alterado. Ultrassom, mostra gordura no fígado. Aí, quando chega na hora de dizer o que fazer, provavelmente 90% das vezes a que vocês vão ouvir não é baseada em evidência. É a impressão que ele tem, é o que ele acha. Ele vai dizer assim, olha, tem que comer menos gordura, menos gordura saturada, menos ovo, porque ele aprendeu no mesmo lugar que todo mundo aprendeu, que é no telejornal, né? Ou no bem-estar. Médico não estuda nutrição baseada em evidências com raras exceções. Porque ele pensa assim, o fígado tem gordura, então eu vou comer menos gordura. Pessoal, gordura no fígado não tem lhufas que ver com gordura na dieta. Gordura no fígado é uma patologia de excesso de açúcar na dieta. Existem, basicamente, dois nutrientes que são bastante tóxicos para o fígado e acumulam gordura. Etanol, álcool, e frutose. Eu sei se dizer frutose, a fruta. Frutose é 50% do açúcar de mesa. Então, quando a gente fala em comer açúcar, e isso é tóxico para o fígado, é porque nós estamos consumindo uma grande quantidade de frutose refinada, purificada, que é absorvida em alta velocidade. Diferente de eu comer uma maçã, na qual eu tenho uma pequena quantidade de frutose, que vai ser metabolizada aos pouquinhos, porque ela está entrando com fibra. E ela vai ser digerida em pontos diferentes do intestino delgado. Não é um negócio refinado, que entra todo no dodeno. Ainda assim, para o paciente que já tem gordura no fígado, eu acho que uma restrição maior de carboidratos será mais eficaz. Mas existem estudos com restrições leves de carboidratos, de 40%. Tem um estudo, não me lembro se era coreano ou japonês, no qual um grupo consumia 60% de carboidratos, e o outro baixou para 40% e já houve uma melhora significativa na esteatose. Então, simplesmente conseguir convencer as pessoas a tirar açúcar, tirar farináceos, mesmo que você mantenha frutas e raízes, já tende a melhorar a esteatose dos indivíduos. Agora, o que a gente vê, mais uma vez, em consultório com uma low carb mais estrita, fazendo low carb mesmo, fazendo cetogênica, são coisas impressionantes. E aí, não é subjetivo, né? Não é que nem a história da artrite, que a pessoa avalia se ela está com mais ou com menos dor nas articulações, tem um quê de subjetivo. A esteatose dá para medir. Dá para medir o exame, a TGP antes e depois, dá para fazer o ultrassom, a ressonância magnética antes e depois. Impressionante. Remédios ansiolíticos e anticoncepcionais impossibilitam uma dieta sanguínea? Se remédios ansiolíticos e anticoncepcionais impossibilitam cetogênica? Não. Ansiolíticos, não. Anticoncepcionais, às vezes, a gente vê em cetogênica escape menstrual. Então, por exemplo, a mulher que usa um anticoncepcional oral e não menstrua. Aí começa a fazer cetogênica e, às vezes, tem escape. Não existe evidência de que haja uma diminuição da eficácia anticoncepcional da estratégia. Mas pode haver alguns escapes. E para te falar bem a verdade, eu não encontrei na literatura uma explicação convincente de por que a gente, às vezes, vê isso. Então, não é contraindicação, mas tem que, às vezes, alertar a paciente. Olha, pode ocorrer um pequeno escape. O Dr. Atkins não era nem um pouco bobo, né? Ele falava sobre o anticoncepcional e a minha capacidade de que o anticoncepcional impede. Que funcione? Não, não, não. A gente hoje tem... Porque, vamos dizer, na época do Atkins, ele, basicamente, estava escrevendo o que é a experiência pessoal dele no consultório dele. Hoje, nós temos esses estudos grandes, esses ensaios clínicos aí. E aí, tem homens, tem mulheres, tem gente usando anticoncepcional. E dá para fazer cetogênica com anticoncepcional. Oi. 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 Você sabe que a dieta vegana é que a medicatividade é muito... Então, eu vi também, né? Como a capacidade não rápida para a dieta vegana? Para mim, é bem difícil. Porque aí, eu acabei a operar de comer ovo, porque eu fico nessa forma de não querer voltar com o meu ovo. Então, a pergunta no que diz respeito à dieta vegana e low carb, como conciliar? A resposta é, é muito difícil. Então, eu diria assim, é pegar uma estratégia que já não é fácil, que é uma dieta cetogênica, pegar outra estratégia que já não é fácil, que é a vegana, e multiplica ao quadrado a dificuldade que nós vamos juntar as duas. O que acontece é assim, existe um autor que eu gosto muito, quem tiver interesse, Ted Neyman, é o nome dele. Neyman, N-A-I-M-A-N. Ted Neyman. Ted Neyman, ele gosta muito de uma teoria que eu acho bem interessante, chama Protein Leverage. Não sei exatamente como traduzir isso para o português, mas assim, existe uma fome específica para o proteína. O nosso corpo precisa uma certa quantidade de proteína. Se essa proteína está diluída em muitas calorias, a gente acaba comendo muitas calorias para chegar na quantidade de proteína que a gente precisa. Então, uma dieta low carb, ela tende a ser nutricionalmente densa quando ela é uma dieta rica em alimentos de origem animal. Então, se eu como, por exemplo, uma dieta que é rica em carnes, peixes, ovos, aves, ali eu preciso comer relativamente pouco em termos de energia para comer uma boa quantidade de proteína de alto valor biológico. Se eu obtiver a maior parte das minhas proteínas de leguminosas, então de feijão, de lentilha, grão de bico, etc., eu posso atingir a minha quantidade de proteínas às custas de uma quantidade bem grande de carboidrato. Porque eu não tenho fontes naturalmente concentradas de proteína em vegetais. Então, às vezes, para fazer uma cetogênica low carb, eu acabo tendo que suplementar. Eu preciso, então, aumentar o aporte proteico com suplementação proteica e obter a maior parte das minhas calorias de gordura, o que reduz um pouco as opções. Porque aí eu vou ter o coco, eu vou ter o abacate, eu vou ter as oleaginosas, eu vou ter o azeite, e é mais ou menos isso. Porque eu não posso viver de folhas, eu não posso viver de vegetais não calóricos. Então, de onde é que eu vou tirar minhas calorias? Ou é de carboidrato, ou é de gordura. Então, o mais comum é que, numa abordagem vegana, o que se faça é consumir, digamos assim, assim como dá para fazer uma cetogênica saudável e dá para fazer uma cetogênica porca, dá para fazer uma vegana péssima e dá para fazer uma vegana saudável. Então, eu posso fazer uma vegana com pão branco, batata frita, óleo de canola e doce. Dá, dá para fazer. Eu posso fazer uma vegana com alimentos minimamente processados, de preferência, minimamente processados, e aí a tendência é obter uma quantidade maior de calorias de carboidrato. Se eu quiser fazer cetogênica, até dá. Mas requer um certo esforço. Tem uma outra pesquisadora, o sobrenome dela, se não me engano, é Diulius. D-I-U-L-L-I-U-S. Daqui a pouco eu depois confirmo e passo para vocês. que ela é portadora, é uma médica, portadora de diabetes tipo 1, que controla o seu diabetes tipo 1 com insulina e dieta cetogênica vegana. Então, assim, e ela tem Instagram. É possível, não é fácil. Bom, se ela for viva, mas de planta. É, é que assim, dificilmente será muito low carb, né? Porque eu vou estar baseando em muito carboidrato. Vai ter fruta aos montes. Eu vou comer leguminosas que têm seus carboidratos. Eu vou comer raízes e tal. Porque realmente eu obter o grosso das calorias de gordura numa dieta vegetariana ou vegana significaria eu obter o grosso das minhas calorias de um grupo muito pequeno de vegetais. Basicamente, como eu disse, coco, abacate, oleaginosas e azeites. Porque o resto é ou fibra, que não tem calorias, ou é carboidrato. E aí entra um pouco naquilo que eu falei no início lá. Low carb não é a única forma de ser saudável. Não é a única dieta saudável passiva de ser seguida. A minha ênfase maior é o seguinte, eu me bato com o argumento de que é uma coisa da moda, tá certo? Não, ela é uma estratégia nutricional válida que tem suas indicações. E que, digamos, se fosse um paciente diabético que chegasse pra mim, eu diria, olha, eu considero uma low carb uma estratégia melhor e mais fácil de ser seguida do que uma dieta vegana. Agora, tem a doutora Julius, essa é pra provar que dá pra fazer cetogênica vegana low carb. Oi. A Julius entra no estudo adiótico, né? Ela tá no estudo dos diabéticos tipo 1. Ela é uma das autoras. Mas a observação dela é a questão da adiótica. Não é randomizado. É, tá. Duas questões do veganismo, né, que eu acho que vale a pena aí, né? Então, lá, é a questão da disponibilidade da proteína que eu absorvo, né? E a questão da suplementação, basicamente, quando se suplementa a dieta vegana, não tem como tu garantir, 100%, que não seja a proteína animal. É, então, o comentário, acho que tá super bem colocado. Meu objetivo não era polemizar sobre isso, mas eu concordo. Existe uma questão da biodisponibilidade. Então, às vezes, vocês vão ver por aí um meme dizendo assim, ó, tem um prato de feijão e tem uma carne. Dizendo, ó, aquela quantidade de feijão ali tem mais ferro que a carne. Só que aquele ferro sai nas fezes, tá? A gente é capaz de absorver mais ou menos 2% do ferro presente no feijão. E a gente é capaz de absorver pelo menos 20% do ferro M, M com H, H-E-M-E, aquele ferro que tá presente na carne, né? Esse é um dos motivos pelos quais, mesmo que calculado no RDA, o nutricionista pega e calcula pra que aquela dieta vegetariana tenha a quantidade adequada de ferro, o sujeito fica anêmico. Anêmico por quê? Porque aquela é uma quantidade teórica. Aquilo é o ferro que tá ali. Vou usar uma analogia bem grosseira, mas se vocês pegarem várias porcas e parafusos e comerem, tem um monte de ferro ali. A porca e parafuso vai sair igualzinho do outro lado, do jeito que entrou, e não vai impedir a anemia, porque o ferro da porca e parafuso não é biodisponível. E o ferro dos vegetais é bem menos biodisponível. O grande segredo dos ruminantes não é que eles absorvam bem essas coisas, é que os ruminantes são uma grande fazenda para micro-organismos. Eles criam bactérias que fazem a mágica lá dentro. Então aqueles micro-organismos digerem a celulose e fornecem os nutrientes para o ruminante. Aqueles micro-organismos sintetizam todos os aminoácidos essenciais. Então o bicho come capim, que não tem aminoácido nenhum quase, e como é que ele consegue fazer um músculo tão rico em aminoácidos? Porque ele tem uma fazenda de micro-organismos dentro do seu rumen que faz essa mágica. Então assim eles conseguem absorver isso aí. Então a biodisponibilidade é um problema. Em termos de suplementação proteica, claro, difícil garantir. A gente tem que acreditar no fabricante que aquilo é 100% proteína de ervilha, vamos dizer, né? Não, com certeza. É, vamos dizer assim, toda proteína animal é completa e biodisponível, toda. E proteínas vegetais, sim, se a gente souber fazer as combinações corretas, se a gente puder contar de preferência com a ajuda de alguém que tem conhecimento, um nutricionista que tem experiência com isso, ajuda. Agora, a anemia é bastante comum. Então, falar um pouquinho mais. Isso tem a ver com a nossa reserva biológica, que tem o indivíduo, nós somos um container, a gente tem gordura, proteína, quando a gente começa a se alimentar de uma determinada forma, por exemplo, na guerra, quando você estava de arroz e a gente faz proteína gordura, você acaba expulhando isso, o doutor reserva o biológico. Então, coisas que não aparecem na biológica, vão aparecer no doutor futuro. Isso é uma coisa importante da gente. Só que deixa eu fazer uma pergunta sobre a proteína animal. Se eu entendi a tua pergunta, sim, vamos dizer, se um seria melhor que o outro, o outro para a saúde? Isso, se tem alguma prioridade, algum cara prioriza alguma proteína que não... Eu vou te colocar da seguinte forma, por exemplo, em termos de proteína, proteína como... as proteínas de origem animal são completas, tá? Agora, bom, a gente não come proteína pura, né? Então, assim, quando eu estou comendo peixe, eu estou comendo muito mais do que proteína. Eu estou comendo ômega 3 de cadeia longa, que vai ser importante para o sistema nervoso central, né? É, dependendo dos metais pesados. Quando eu como ovo, eu tenho ali determinados nutrientes, colina, teína e tal, que vão ser importantes e que, às vezes, são difíceis de obter de outras fontes. Então, o interessante, eu acho, é ter uma certa variedade. Quando a gente vai olhar os estudos observacionais, bom, aí a gente entra naquele problema. Vários estudos sugerem lá que o consumo de carne vermelha está associado com determinadas doenças. Só que quando a gente vai destrinchar, a gente vê o seguinte, o consumo de carne vermelha está associado com aumento de doença cardiovascular, e aí a pessoa desviu, é porque tem colesterol. Está associado com câncer coloretal, ah, porque tem ferro. Bom, mas está associado com aumento de morte em acidentes de carros, suicídios e homicídios. Bom, aí eu não sei bem qual é a explicação, né? Então eu vou dar uma explicação possível para vocês. 40 anos se diz que carne vermelha faz mal. Qual é o cara que, mesmo assim, vai dizer, azar, eu vou comer? Pode ser aquele mesmo tipo que diz assim, olha, dirigir e beber faz mal, azar, eu vou beber e vou dirigir igual. Vocês entendem? Às vezes, aquilo que a gente tem associado com determinado desfecho não é a causa do desfecho, é um marcador de estilo de vida, é um marcador de determinados comportamentos. Então isso está bem demonstrado nos estudos de carne vermelha. Ele se... Quando se compara os 20%, que é o quintil, né? Eu divido a população em 20% que come menos carne vermelha, aí depois o 20% acima, até o 20% que come mais carne vermelha. Eu estou, basicamente, comparando o público aqui da Urban Pharmacy com o público do McDonald's. Está certo? Esses dois quintis. Porque, normalmente, o público que come menos carne, ele tem uma série de outros comportamentos que vêm junto. Pensa na saúde, não come tranqueira, não fuma, não bebe, cuida do peso, faz atividade física. Então o problema é a carne, ou a carne é um marcador de um conjunto de comportamentos. Um estudo observacional é incapaz de dizer isso para vocês, assim como um estudo observacional não consegue explicar porque quem não faz a barba todo dia morre mais do coração. Então... Mas nós temos experimentos indicando o consumo, a restrição de consumo de carne vermelha? Não. Não temos, e essa é uma dessas situações bem difíceis de resolver do ponto de vista de um estudo randomizado. Porque imagina que eu teria que pegar uma população bem grande, milhares de pessoas, quem sabe 20 mil, randomizar, sorteá-las para comer carne e outro grupo se abster da carne e acompanhá-los por quanto tempo? Porque eu tenho que pegar essas pessoas em estado de saúde e esperar que elas adoeçam e morram, né? 20 anos? Ninguém vai fazer esse estudo. Se se fizer, é muito difícil que dê certo, porque a maioria das pessoas no meio do caminho vai dizer eu não vou mais seguir esse troço, tá um saco, eu vou comer o que eu quiser, tô fora, né? É difícil ter adesão no longo prazo para esse tipo de coisa. Então, na realidade, a resposta correta seria assim, ninguém sabe. Se tu preferir acreditar nos estudos epidemiológicos, quem sabe, então, quer fazer low carb, tá precisando perder um pezinho, ou é pré-diabético, mas prefere play safe e não comer tanta carne vermelha, tá bem? Pode comer peixe à vontade, entendeu? Dá para fazer de várias formas. Agora, minha opinião, eu acho que a diferença que os estudos observam, ela é tão pequena no sentido de dizer que a carne esteja associada com qualquer desfecho ruim, que está dentro do ruído. A gente não consegue separar sinal e ruído. E como tem outros desfechos, como mortes violentas e coisas assim, que isso não é brincadeira, é fato. O pessoal que come mais carne vermelha morre mais de tiro. Não dá para levar a sério esse tipo de estudo, né? Oi? Sim, aí, isso a randomização cuida. Porque, é, não, mas veja bem, isso a randomização resolve. Porque tu vai ter assim, ó, tu randomizou 10 mil pessoas para um grupo, 10 mil no outro, estatisticamente, tu tem o mesmo número de colorados e gremistas nos dois grupos, o mesmo número de, sabe? A randomização serve para isso. Ela serve para equalizar até variáveis que tu nem pensou que possam ser importantes. Então, isso a randomização resolve. Mas o resto é impossível. Ninguém vai seguir. Então, a gente acaba usando a própria proteína da gente, sim. Aham. E outra coisa que eu acho curiosa, porque a gente falou que na carne, se várias vezes tem, inclusive, de ferro, enfim, de algum nutriente, não está disponível na carne, só que, na verdade, são os micro-organismos que lá estão, que eles conseguem se deslizar, assim, o exemplo da vitamina B12, que é um problema da população de cegas veganas, só que, qual o problema disso? As pessoas, às vezes, criam uma imagem de que a carne é essencial, só que não é, porque a carne é o único elemento que tem, que é o micro-organismo que existe na carne, talvez hoje, na nossa alimentação, no modo que a gente come, não seja presente em coisas que no passado estávamos, talvez pelo processo de higienização, até, na vida que a gente come, e, sei lá, as bactérias que estão presentes ainda na carne, e, porém, não há as coisas que a gente come aqui. Então, eu acho curioso, tanto aqui, são os micro-organismos da carne, não é a carne? Na verdade, não são micro-organismos da carne, eles são micro-organismos que estão no trato digestivo do animal, eles sintetizam a B12, que é absorvida pelo animal, e essa B12 passa a estar presente na carne. O ser humano, como evoluiu por muitos milhões de anos, consumindo produtos de origem animal, deixou de sintetizar a própria B12, porque não era necessário. Assim como a vitamina C, por exemplo, o ser humano evoluiu comendo vegetais que tinham vitamina C, e ele deixou de sintetizar a própria vitamina C, porque, do ponto de vista evolutivo, dificilmente tu mantém uma enzima necessária para sintetizar algo que tu pode obter sem que tu tenha que fazer. Vamos dar um exemplo bem clássico no que diz respeito ao carboidrato. Por que o carboidrato não é essencial na dieta? Nós precisamos de proteína na nossa dieta, nós precisamos de alguns ácidos graxos essenciais na sua dieta, mas nós podemos viver com zero carboidrato na dieta, zero. Porque, como o cérebro, por exemplo, precisa de glicose, nós não teríamos sobrevivido à evolução da espécie se o nosso fígado não fosse capaz de sintetizar a totalidade da glicose que nós precisamos. Então, coisas absolutamente essenciais e que podem não estar presentes na dieta em determinados momentos, o corpo tem que fabricar. Já a B12, bem, essa sempre vai ter na dieta, sempre vai ter um bicho para comer. A vitamina C, essa sempre vai ter na dieta, sempre vai ter alguma coisa que a gente vai achar para comer. E aí ainda tem uma coisa recíproca, que é assim, a B12, desculpa, a vitamina C e a glicose competem pelo mesmo receptor na célula. Então, quando tem uma dieta com ausência de vegetais, o mínimo de vitamina C, que tem até na carne, serve para sustentar o indivíduo. Agora, quando tem bastante carboidrato, bem, esses carboidratos costumam ter vitamina C também, de modo que a evolução fez um mecanismo muito interessante de reciprocidade entre essas coisas. Se eu me alimento com frutas, bom, eu tenho um monte de glicose, mas daí tem vitamina C da fruta junto. Se eu não me alimento com carboidrato nenhum, eu preciso de uma quantidade irrisória de vitamina C. Então, são as sequelas que nós trazemos da evolução do nosso corpo. Vamos dar uma perguntinha, porque talvez eu perguntei a questão dela. Tá, se o problema seria a vitamina, não seria uma possibilidade também controlar a carga de eficiência de eventos, ainda o inverso de, tipo, não dar, o que é melhor, assim, como você falou, o nosso corpo tem um mecanismo de operar também a hipótese de se consumir, de maneira de se sentir. Não, mas é uma estratégia boa em situações leves, de disfunção metabólica leve. Então, por exemplo, o paciente que tem lá um pré-diabetes, um triglicerídeos um pouquinho elevado, HDL um pouquinho baixo, tá certo? Daqui a pouco o sujeito não quer fazer uma intervenção mais restritiva, tá? Então vamos dizer pra ele, olha, vamos baixar bastante a carga glicêmica da dieta, que funciona bem melhor, porque as intervenções randomizadas de índice glicêmico têm resultado muito ruim. Mas uso de carga glicêmica mais baixa, mas carga glicêmica mais baixa já é meio low carb, né? Porque carga leva em conta a quantidade também. Costumam ter bons resultados. Então, saiu publicado, foi, não quero te mentir, mas eu acho que foi semana passada, uma meta-análise de índice glicêmico, carga glicêmica e mortalidade cardiovascular. E essa meta-análise não apareceu na TV e não deu notícia em nenhum lugar, mas essa meta-análise mostrou uma relação entre carga glicêmica elevada versus carga glicêmica baixa, o risco relativo é de 5,5 para a doença cardíaca, um risco relativo elevadíssimo. Era estudo observacional, mas, poxa, 5,5. E ali a intervenção era de carga glicêmica, não era de low carb. Então, assim, índice glicêmico é um troço meia boca. Carga glicêmica já é melhor, porque carga glicêmica já é mais parecida com low carb. Desculpa, eu me prometi. Eu trabalhei três anos com o transporte de pâncreas. Então, quando a gente faz uma carga glicêmica, o pâncreas, a gente não interpreta a quantidade de carboidrato que tu comeu. Aí ele, ó, o pâncreas libera o insulino, e libera também o pacote de insulino. E por isso que o controle de carboidrato não funciona. O controle resolve e não funciona. Assim, quando tu mexe no pâncreas, vai sujando. Quando tu mexe no pâncreas, o que que acontece? Ele se autodigere. Ele não pode tocar no pâncreas. Então, no momento que ele faz o nervio, ele larga isso para a corrente, ele não está preocupado com a quantidade, ele está preocupado em jogar aquilo para dentro da célula. Ele tem que atracar uma área celular grande para poder resolver. o carboidrato, ele não é feito para a gente como animal biológico. Não sei o que você tem. Eu costumo usar uma analogia para as pessoas que, assim como a gente tem o carro bicombustível e tem o carro que só pode botar gasolina, tu tem as pessoas que são metabolicamente flexíveis, as pessoas que estão saudáveis, que podem funcionar com os dois combustíveis. Podem funcionar com uma dieta mais baseada em carboidratos ou mais baseada em gordura e o motor vai, funciona. À medida que as pessoas adoecem no caminho da síndrome metabólica e diabetes, elas vão perdendo flexibilidade metabólica. Elas passam a adoecer muito com o excesso de carboidrato, mas elas continuam rodando muito bem no outro combustível, que é a gordura. Então, nesse sentido, eu acho que é interessante para quem, digamos, não quer precisar fazer uma low carb e lá adiante, que cuide de não comer tranqueira agora, tá certo? Assim, vamos manter uma atividade física regular, manter o peso e consumir os nossos carboidratos da melhor qualidade possível. Consumir, mais uma vez, frutas e raízes e não farináceos e açúcar. Porque farináceos e açúcar, qual é o problema? A gente começa a juntar gordura no fígado, o açúcar vai dando estetose, a resistência à insulina vai aumentando, começa a deposição ectópica de gordura em tudo que é lugar e depois que a sinometabólica está instalada e o pâncreas já perdeu mais da metade das ilhotas, bom, aí o carro que era bicombustível virou carro à gasolina. Agora, o carro à gasolina, veja bem, ele tolera um pouquinho de álcool, né? O carro à gasolina, a nossa gasolina tem 25% de etanol misturado. Então, na analogia, a gente diz assim, a pessoa que precisa de uma low carb, ela não precisa zero carboidrato, um tiquinho de carboidrato ela tolera, mas muito ela descompensa, aí o motor engasga, né? O que fazer, então, para que as doenças contradizem a diretriz, certo? Aí o conselho regional do conselho federal do medicina segue as diretrizes. E os médicos que têm acesso a essas pesquisas, como é que eles lidam com isso? Como é que eles lidam com isso? É, é... Como é que eles lidam com a corrente? É, nadando contra a corrente, né? Eu acho que qualquer conduta que possa ser baseada em evidência é defensável frente ao conselho e frente a alguma ação judicial. Então, assim, sim, tem que estar disposto a se incomodar. Eu, particularmente, nunca me incomodei com esse tipo de coisa porque a coisa tem que ser feita dessa forma. A gente ampara em evidência larga uma tonelada de evidência no colo e diz assim, bom, agora diz que eu estou errado. Prova! Os nutricionistas têm tido bem mais problema nesse sentido. Bem mais problema. Porque o conselho de nutrição, enfim, é mais dogmático. Como disse o Nissen ali, as diretrizes nutricionais são uma zona livre de evidências e eu já participei, inclusive, como testemunha no Conselho Regional de Nutrição ajudando a defender uma nutricionista. E foi muito interessante porque depois, ao final do meu depoimento, tinha uma das conselheiras lá que estava quase marcando consulta. Porque era puro desconhecimento. Tá certo? O pessoal simplesmente diz assim, não, as diretrizes dizem isso. Então, deve ser verdade. Um livro atualizado hoje de nutrição está baseado na pirâmide alimentar? E aí é que eu digo, livro não é evidência. Eu não posso usar livro como evidência. Evidência é, existe uma pirâmide que eu não botei aqui, mas é ensaios clínicos randomizados e meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Depois vem esses grandes estudos de coorte prospectivo, depois vem o resto. Livro está aqui embaixo, chama-se opinião de especialista. Sim, porque ele pode estar botando um monte de referências que são de má qualidade. Ele pode estar botando referências que não são ensaios clínicos randomizados. Então, livro não é evidência. A universidade está passando esse conhecimento de referência. Então, está faltando na universidade o que? Lá no ciclo básico, lá no início, treinar o aluno em análise crítica de evidência, em metodologia científica, para que o aluno possa chegar quando alguém apresentar e dizer, só um pouquinho, isso aqui é um estudo, estudo do ovo. O estudo do ovo. Eles reuniram seis coortes que passaram um questionário de frequência alimentar uma vez, 17 anos atrás. Pessoal, façam esse exercício. Entrem no Google, botem lá Food Frequency Questionnaire, tá? E tentem preencher vocês mesmos um questionário daqueles. Nos últimos seis meses, você comeu pêssego duas vezes por mês, duas vezes por semana, sabe? E 199 perguntas desse tipo para cada comida possível e imaginável, tá? Aí você pega, coleta esse tipo de informação extremamente questionável, pouco científica, número significativo das respostas, quando a gente soma as calorias, dá incompatível com a vida. Vamos dizer, se as pessoas realmente comessem tão pouco como elas responderam ali, elas teriam que estar em estado famélico, né? E aí a gente acredita que aqueles dados são fidedignos, acredita que durante 17 anos as pessoas estão comendo a mesma coisa. se vocês perguntarem o que eu comia nove anos atrás, é completamente diferente do que eu me alimento hoje, imagina 17 anos atrás, e aí eu pego esse estudo e faço inferências causais, quando eu tenho um risco relativo de 1,6, 1,06, 6%. qualquer coisa inferior a 2 de risco relativo, normalmente se perde no ruído, em termos de epidemiologia nutricional. Então isso aí, o cara que estuda nutrição teria que saber isso. mas não, né? Tá no livro, tá na... Então, por isso, eu tava antes conversando, né? Que eu acabo ocupando uma boa parte daquilo que eu falo, não é tanto nem falando sobre low carb, é sobre evidência, porque se não, se eu só disser pra vocês, só low carb é bom, amanhã vem um cara e diz assim, não, high carb é bom. Bom, tá bem, cadê os ensaios clínicos randomizados comparando os dois? Tá certo? É assim que a gente decide, não é... não é uma disputa de opinião, disputa de opinião é pra... pra concurso de MIS, É difícil mudar, porque a nutricionista que tá lá no hospital, passando o cardápio pra pessoas que estão doente, que estão lá justamente por ter uma diabetes, não cansada, tá na OTI, que estão fazendo dietas com bastante cabelo. Sobre isso eu tenho uma historinha, se sobrar um tempo eu conto. Não, mas o que é a dieta da moda e tal, que às vezes isso é ruim, eu acho que o que dá raiva, às vezes, poxa, eu me formei em 2006, sabe? Comecei uma pós que nem era muito boa em 2007, doenças crônicas, e ali, né, estudei, o meu trabalho foi sobre diabetes, não querendo estudar, desde lá já tinha as evidências pra diabetes, dieta com baixo teor de cabelo. Isso que a gente fica com raiva, tipo assim, não é nada da moda, esse é o mínimo de estudo quando tu sai. Ensaio clínico randomizado que eu mostrei pra vocês, aquele com os gráficos coloridinhos, era de 2008, são 11 anos. falta de estudo, falta de estudo, de muitas instituições, médicos, de muitos acionistas da faculdade que a gente não aprende isso na faculdade. Infelizmente, a gente tem que estudar por fora. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, é óbvio, isso é que está na pauta, orgânicos ou convencionais, ou se não faz o final? Eu acho assim, eu costumo explicar pras pessoas que é como se fossem círculos de benefícios crescentes. Estou assumindo que a pessoa que está na minha frente tem um transtorno metabólico, tem sobrepeso, obesidade, sinometabólica, diabetes. Se o sujeito sair do pão com açúcar, sair do churros, e for pro ovo com salada, uma carninha, um peixe, ele já está fazendo um bem gigante para a saúde dele, porque o peixinho com salada mais comprado no supermercado vai ser melhor do que o pão mais integral para a condição dele. Bom, agora o sujeito diz assim, tá, tá bem, eu já estou comendo meu peixe com salada, meu ovinho, e eu quero agora ir um passo além. Bom, com certeza seria melhor que não tivesse veneno naquela salada. Com certeza seria melhor que aquele peixe fosse um peixe pescado e não criado em piscicultura. Então, eu acho que são graus crescentes, mas se a gente elitiza e gourmetiza demais a estratégia, começa a vir a situação que é o seguinte, o cara diz, não, eu não tenho condições de fazer essa low carb aí, porque precisa comprar salmão selvagem do Alasca, e maca peruana, então assim, o sujeito não tem dinheiro, ele não consegue fazer. Na verdade, terça-feira, a gente tem a feira da urna aqui, o quilo de alimento orgânico limpo é mais barato que o supermercado convencional. Então, quer dizer, fantástico, fantástico. E os ovos, inclusive. então assim, deve ser o melhor que o orçamento do indivíduo permitir, mas eu só acho que a gente não deve, vamos dizer, se limitar nesse sentido. O ótimo não pode ser o inimigo do bom. Porque daqui a pouco o sujeito mora em Viamão, Alvorada. Ele não consegue vir aqui na Urban, ele não tem tempo, a hora que ele larga do trabalho, só dá pra ir no supermercado Rissum, de Alvorada, que não tem orgânico. E aí, se ele parar de comprar pão, margarina e açúcar e trocar pelo frango menos orgânico que ele encontrar e a salada menos orgânica que ele encontrar, daqui a três meses ele perdeu sete quilos, a hemoglobina glicada dele caiu, a gordura no fígado dele melhorou, o TGP dele regrediu. Então assim, esse é o primeiro grau de benefício. bom, muitas vezes o que que acontece? Aí o cara começa a se dar conta, cacete, agora que eu parei de comprar Coca-Cola, parei de comprar um monte de alimento processado, embalado, parei de comprar cereal matinal, pô, tá sobrando dinheiro agora pra comprar um negocinho melhor. E aí o cara já tá interessado em saúde, porque ele já viu os benefícios e tal, então, bom, aí ele vai pra um próximo círculo, né? Possivelmente esse comportamento vai estimular também ainda mais o comportamento de comprar alimentos limpos e com isso a gente vai tendo mais um tempo. Exatamente. Soto, muito obrigado, foi incrível, obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.